Eu só espero, é depois de nós termos resistido à criação de taxas, por exemplo, na área das dormidas, que a administração local, nomeadamente aqui na zona de Lisboa, liderada pelo Autarca, que também é candidato a Primeiro-Ministro, António Costa, quando apresentar o orçamento da Câmara de Lisboa para 2015, tenho ao mesmo poder de resistir às tentações que demonstrou o Governo, que demonstrou o Governo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Sr. Deputado Ribeiro Castro pede a palavra, mas não sei para que finalidade. Para defesa da honra, Sr. Presidente. Sr. Deputado, manifestamente não vejo em que é que a honra do Sr. Deputado foi atingida, e por isso eu não lhe poderei dar a palavra. Eu explico, Sr. Presidente. Não, não, Sr. Deputado, eu não lhe dou a palavra, não lhe dou a palavra porque não verifico em que é que a honra foi atingida. A sua bancada não invocou defesa da honra da bancada. O Sr. Deputado não foi referido expressamente por ninguém e, portanto, eu não lhe poderei dar a palavra e não lhe vou dar a palavra. Sr. Presidente, eu posso-me dirigir ao Sr. Presidente? Posso-me dirigir ao Sr. Presidente? Pode-se dirigir para que finalidade. Posso-me dirigir ao Sr. Presidente? Por um momento de apresentação, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, deixo-me cumprimentar. É a primeira vez que uso a palavra nesta legislatura. Sr. Presidente, Sr. Deputado, não vai usar figuras regimentais desnecessárias para produzir uma intervenção para a qual não se inscreveu adequadamente. O Sr. Presidente nem o seu grupo parlamentar o inscreveu e temos mais oportunidades durante o debate na parte da tarde para retomar as intervenções. Sr. Presidente, está encerrada a reunião. Retomamos os trabalhos às 15 horas. Eu vou interrompê-lo e queria dizer aos senhores das galerias... Eu queria dizer aos senhores das galerias... Eu queria dizer aos senhores das galerias... Façam o favor de se retirar. 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 Deputado, 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 Dep Tchau.